Foi realizado pela Polícia Militar na cidade de Manhuaçu o lançamento da Operação Safra Segura com o apoio da Quinta Brava, que é a Base Regional de Aviação do Estado. Os militares vão atuar em toda a região onde são desenvolvidas atividades de agronegócio, sobretudo a produção do café. O comandante do batalhão na região, o Tenente Coronel Luciano Reis, ele deu esclarecimento sobre essa ação e vai falar pra gente aqui no BG. O 11º Batalhão fez o lançamento da Operação Safra Segura. Operação Oeste, que este ano nós conseguimos aí o apoio do Comave para apoiar, por meio do rádio patrulhamento aéreo, o início dessa operação. Então nós vivemos hoje na cidade de Caputira, numa importante fazenda daquela cidade, agora aqui no município de Manhuaçu, num importante empreendimento aqui também, onde nós queremos fortalecer o agronegócio, porque a missão da Polícia Militar é com que as pessoas empreendam. E o agronegócio é responsável aí pelo PIB dos nossos municípios. Então hoje nós estamos aqui na fazenda do Sr. Nilton, do Sr. Vitor, representando o homem do campo aqui, principalmente aqui na região do Manhã Sozinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL